O que vem minha baixinha Agora é só sim jeito, não posso mais rolar Esse amor, esse amor Por favor, estou daquele jeito Eu quero ver, solta! Isso passa, é passageiro, diz! Eu não me entrego tão facilmente Não era só o teu mar, Júnior Mas isso passa, é passageiro Se você aponta em um CD Eu não me entrego tão fácilmente Sabe muito bem o que eu quero dizer Como meu amor, eu entro que você Não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Esse chique, esse é o nosso amor Não sei o seu chamar Eu quero ver, eu quero ser Eu quero tudo, eu quero um tom de menina Se eu entregui na mão Eu vou te dar o que quiser Esse chique, esse é o nosso amor Não sei o seu chamar Eu quero ver, eu quero ser Eu quero, eu quero tudo Eu quero colo de menina Não sei o que tem que me dar Ai, que eu dou Eu dou colo, meu amor Dou tudo, 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 tudo Sem querer Sem querer Eu comecei a achar Por você Por você Mas desse jeito Não posso mais Esse amor Por favor Não posso mais Não posso mais Não posso mais Se eu entregui na mão Eu vou te dar o que quiser Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse é o nosso amor Combina Você vai ter Que me dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Em nome de madeira Para as pessoas Chama Sem querer Eu vou te dar Eu vou te dar